Eu já fiz uma promessa Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, brindos, pet, cana, casamento Batizado, promaturo, aniversário e até chá de beber Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decide, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei, decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, brindos, pet, cana, casamento Batizado, promaturo, aniversário e até chá de beber Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decide, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã eu não dá Não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já vou beber, mas amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer um tchá 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 É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer um tchá 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 Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô chegando na balada Eu tô chegando pra dizer pra mulherada Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha De beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha De beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha, 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 tcha-tcha De beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha Tcha-tcha, 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 tcha-tcha De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha, tcha-tcha Tchilando de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorino Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá torando, grave e empurrando tudo Duíte, balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda De fiorino E ex-meninas, vamos andar de fiorino com Gabriel Gava Simbora! Arrocha, arrocha Mostrou no ponto seis, bebendo igual um pagodinho Peguei, desafine os donos, nem sabe que eu tô curtindo Corneta tá adorando, gravão, burrando tudo Tu e de balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É mole, é lindo, quero ver tirar essa onda andando de fiorino Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você buscou pra mim dizendo, estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal do passado por jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo E pra cantar com a gente o cara do Arrocha Isso é Ricardo e Thiago e Goiânia Arrocha, arrocha, arrocha vai Peguei no seu cabelo, você diz que fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você buscou pra mim dizendo, estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar O final disfarçado, com jeito safado, gostoso de olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não O que? Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? 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 Vai! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? 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 Israel? Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? 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 Vai! Alô Goiânia, Rocha Zé Ricardo e Thiago Valeu, J Racey, malvaes Boa demais Eu quero Tchú, eu quero Tchá E o Ruby do Senhor Eu quero Tchú, eu quero Tchá Eu quero Tchú, 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 tchú É isso aí, galera Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chuchacha Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chuchacha 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 Obrigado.